Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E-Canta, eu sou Leandro Ripoli, vamos começar aqui mais um X1 Sertanejo, mas antes, se você gosta de receber sempre o melhor conteúdo do Meio Sertanejo, vídeos, voz e violão, podcast, os quadros aqui do nosso canal, então se inscreva, deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos, tudo isso é muito importante para a gente manter o canal no ar e trazer sempre as novidades do Meio Sertanejo para vocês. Vamos lá, mais um X1 Sertanejo e hoje o pau vai quebrar aqui porque teremos ninguém mais, ninguém menos do que Ed Brito e Samuel contra Cleiton e Romário, isso aí, Ed Brito e Samuel contra Cleiton e Romário, duas duplas que gostam de fazer regravações, gravar modão e cantam demais. Então você que já acompanha o nosso quadro aqui já sabe mais ou menos como funciona, eu vou listar cinco quesitos que a gente vai avaliar, vou apresentar um vídeo, voz e violão de cada dupla e depois vocês é que decidem quem leva essa disputa, eu vou deixar esses itens aqui na descrição do vídeo, você vai copiar eles, colar no seu comentário e em cada um dos quesitos você vai colocar a dupla vencedora, fechou? Então vamos lá, o primeiro quesito que a gente vai avaliar aqui no nosso duelo, no nosso X1 é a afinação, o segundo quesito é o casamento de voz, o terceiro quesito é o timbre que mais te agrada, o quarto é o melhor primeira voz e o quinto o melhor segunda voz. Então esses cinco quesitos vão estar aqui na descrição do vídeo, você vai avaliar cada dupla um por um. Então bora lá, pra gente fazer esse comparativo eu separei aqui dois vídeos de Ed Brito e Samuel e Cleiton e Romário arrebentando, cantando voz e violão. Pra começar tem a dupla Ed Brito e Samuel, os ciganos, cantando e você vai ver como esses caras cantam demais. Dá uma olhadinha aí. Eu sei que tenho o direito de viver você, amém. Se o casamento que fizemos não durou, não vai culpar ninguém. Se o casamento que fizemos não durou, não vai culpar ninguém. Se o casamento que fizemos não durou e nãoậnou três vraiment são os dedos, não foi descansado nisso E momentos realizamos nosso triste casamento Infelizmente não fizemos por amor Ajoelhados aos pés do altar em frente de Deus crucificado Peço perdão por esse ato praticado Que o momento já não tem nenhum valor Enfrentando os ciganos tem eles, a dupla sensação do momento Cleiton e Romário, os reis do modão Os caras que gostam de fazer muitas regravações, muitos pouporris E sempre arrebentam E pra isso eu separei mais um vídeo Voz e Violão de Cleiton e Romário Pra gente analisar e ver quem vai levar o X1 sertanejo de hoje Confere aí Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso, que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele um desejo do seu toque doce em mim Segura Hoje a disputa tá boa Mas como você sabe aqui, quem decide é você Responde aqui pra mim nos comentários quem leva o X1 sertanejo de hoje É de Brito e Samuel ou Cleiton e Romário? Eu vou responder todo mundo, fechou? Então é isso, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva Se ainda não segue o Aicanta lá no Instagram, tá perdendo tempo É o maior portal de vídeos, voz e violão do sertanejo no Brasil Arroba Aicanta Tem no meu perfil pessoal também muita coisa sobre o sertanejo Arroba Leandro Ripoli Eu também tô com um canal pessoal aqui no YouTube Eu vou deixar o link aqui na descrição Então procura aí também Leandro Ripoli Se inscreve lá Estamos também no TikTok com conteúdo muito bom Facebook, em todo lugar tem o Aicanta, tá bom? A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau